Ter o carro próprio ainda é o sonho de milhares de brasileiros, mas os veículos não estão apenas na mira de quem quer comprar um. Cada vez mais, também é frequente o número de roubos de carros no país. De acordo com a pesquisa realizada no ano passado pelo Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, o Fiat Stilo foi o carro mais roubado no Brasil. 14 ocorrências para cada mil veículos circulando nas ruas. O Fiat Punto assumiu a segunda posição e o Space Fox ficou com o terceiro lugar. Esses dados revelam uma nova tendência dos assaltantes. Aquele Fiat Uno já não está na preferência dos bandidos. Os bandidos hoje preferem carros velozes, carros novos. Você está entendendo? Então antigamente se falava muito que roubava o Fiat Uno. Se roubava pela facilidade. Até porque eu queria que as pessoas entendessem que há uma diferença entre o furto e o roubo. Furtar um Fiat Uno talvez ainda seja fácil. Roubar, tanto fazer roubar um Fusca, como roubar uma Hilux. Doutor Demontier lembra que além dos assaltos à mão armada, o sistema de financiamento de veículos também tem sido usado pelos bandidos. Ele acha que é melhor negociar um carro financiado, aquele velho carro de estouro, do que negociar com um carro roubado. A pior é que quando você analisa, você entende que se uma pessoa chegar e lhe oferecer um veículo financiado para não pagar mais a prejeção, você vai querer o carro. Mas se oferecer o carro roubado, você já vai se retrair e talvez não vai querer o negócio. Há 27 anos, na delegacia de furtos e roubos, Doutor Demontier diz que os números mudam constantemente e variam de região para região. Principalmente quando se trata no processo de recuperação do veículo. Nesse caso, as capitais brasileiras que investem mais em segurança saem na frente. O que a gente vê nessa questão aí, a diferença, é a recuperação desses veículos. Isso sim é uma diferença de polícia para polícia, de estado para estado. As polícias que estão com melhores investimentos, com melhores equipamentos, elas têm conseguido um índice de recuperação muito bom. Hoje, os casos mais frequentes de roubos acontecem na hora de sair ou estacionar o carro. São nesses momentos que as pessoas devem ficar atentas e parece que elas estão. Primeiramente, tem que procurar um lugar bom para parar o carro, prestar atenção no movimento, ruas. E também, além de tudo, um bom alarme, que tenha, pelo menos, aquele corta-combustível é o mínimo que você tem que fazer. Eu sempre olho para os lados para ver se tem alguém. Quando eu chego em casa, eu desço a rua todinha, observo se tem algum carro estranho. Só entro em casa, realmente, quando eu vejo que está tudo seguro. Somada a atenção do dono do veículo, investir na segurança tecnológica também tem sido uma das tentativas para a redução do número de veículos roubados. Melhores equipamentos de localização, que os seus proprietários possam evitar o ruim. Melhores equipamentos de localização, que os seus proprietários possam evitar o que você tem que fazer.